Existem células do nosso corpo, por exemplo, pegar uma doença, câncer. Câncer é a doença do século, ainda está se estudando como você poder combater o câncer. São células malignas que vão lá e se espalham de determinada maneira, que um laboratório no espaço com ausência de gravidade, que no caso é a estação espacial, você pode realizar pesquisas sem que essas células, elas, como é que eu posso dizer aqui, de uma forma que todo mundo entenda. Experiências que você vai fazer aqui vão dar errado e lá no espaço vão dar certo, porque você tem um ambiente propício para manejar essas células. E aí descobrir qual é a cura ideal para o câncer. Então o espaço pode ajudar a descobrir curas de doenças que hoje são incuráveis. Uma terceira situação. Existe um ser microscópico, aliás, ele é quase desse tamanho aqui. Ele tem um milímetro de tamanho. Pouca gente sabe que ele é o ser mais poderoso da Terra. Um ser desse tamanhinho. Olha só como é a mãe natureza. Chama-se tardígrado. Já ouviu falar? Nunca. Ninguém nunca ouviu falar nesse ser. E o tardígrado é um ser que já foi levado no espaço. Ele é quase um micróbio. Aliás, tem milhões de tardígrados em qualquer musgo. Se você olhar, preso a uma árvore, tem vários lá. Você pega um microscópio, você olha lá e vai ver vários desses bichinhos. Joga no YouTube lá, tardígrado, e você vai ver esse bichinho nadando no musgo. Levaram esse bichinho, descobriram, deixaram ele do lado de fora desse passonave, tomando radiação do sol. E ele não sofreu mutação. Esse bichinho pode ser, inclusive, a cura do câncer. Estão hoje estudando o tardígrado para isolar a vitamina ideal, que de repente, com um comprimido, você toma e você se livra do câncer. Olha só como é que é a ciência, até onde vai a ciência. Então, está aí. Esse tardígrado, ele sobrevive não só no espaço. Sobrevive a um bombardeio de radiação. Ele sobrevive a ebulição. Água em ebulição e água em estado de gelo. Por isso, é o ser mais poderoso da Terra. E olha só, ele tem um milímetro de tamanho. E pouca gente sabe. Você pisa nele todo dia e não sabe. E esse bicho pode salvar a humanidade do câncer. Quem foi o foda que viu isso, cara? Alguém falou, nossa, vou pegar isso, me cobre aí, sei lá, e vou levar para o espaço. Olha isso, cara. Como que os caras, os cientistas, são foda demais, mano. Então, você vê que as pessoas pensam em tudo, né? Fazem testes. Então, aquele tardígrado é um cobaiazinho que pegaram e falaram, assim, caramba, como é que ele sofreu toda essa radiação? Aqui a gente expôs toda essa radiação. Ele conseguiu regenerar as células dele? E falaram, opa, esse aqui pode estar aqui a cura do câncer nesse bichinho. Então, estão estudando o DNA dele. E você só citou três coisas, né? Três coisas bem básicas. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, para fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí